Buenas, saudação, família de apaixonados do nosso Rio Grande do Sul. Encerramento aqui do nosso 20 de setembro, hoje aqui nessa belíssima entidade aqui, que é uma casa já que eu faço morada há algum tempo em alguns eventos, que é direto aqui do CTG Estança do Geraldo Santa Maria, 13ª Região Tradicionalista. E então o nosso canal Rafael Miscoff, juntamente com a nossa família de apaixonados do nosso Rio Grande do Sul, agora vai encerrar com chave de ouro os nossos festejos aqui entrevistando mas grandes estrelas que eu conheci hoje, tive a honraria de estar fazendo aqui uma amizade, de aproveitar o Magalho Buenacha com a música deles, e agora eu vou passar a palavra na sequência, então para eles apresentarem, apresentarem o seu grupo e também as formas de contato para chegar neles. Seu Gilson, seja muito bem-vindo, Buenas, a nossa família de apaixonados do nosso Rio Grande do Sul, é uma grande honra, padrão, parabéns novamente ao que vocês fizeram hoje em vez, vai ter evento de tarde. Que coisa Buena, o Gilson Portela do Rio Grande do Sul, eu quero mandar um abraço a esse parceiro, mandar um abraço a essa página ali no Facebook, dizer que nós do Força do Sul, um grupo da região central aqui, na cidade de Jupe Castilhos, estamos aí, você pode acessar nossas páginas, Facebook, no YouTube, no Instagram, também com música, no Spotify, inclusive música, lançamento que lançamos semana passada, Amor de Rodeio, música nova do Força do Sul, e meu regresso, que estocamos hoje aí, o pessoal adorou, uma semana com a Roupilha especial, e hoje em ser ano, aqui no Jardim. Muito bem. Seu Gilson, conta um pouquinho mais assim, da vida de vocês, a história, quando tudo começou, quantos anos você já tem, CD, os discos gravados, fala pro pessoal aí. Amigos, nós somos do Força do Sul, como eu falei, nós estamos há 12 anos trabalhando, nós era um grupo, foi saído o pessoal, todo o João Luiz Forrei, e montado o grupo Força do Sul. E eu vim a cantar esse grupo, e ficando com a marca do grupo Força do Sul. Nós temos já 13 CDs gravados, com músicas Cadê a Bombacha, que no ano de 2019, foi o clipe mais visualizado, lá na página do nosso amigo Lisotti. Então, em 2019, Cadê a Bombacha, foi o clipe mais visualizado ali. Então, meus amigos, clique nas páginas aqui do nosso amigo, e clique também na página do Força do Sul, que você pode saber tudo do Força do Sul. Então, os contatos, tudo nas páginas ali com vocês. Nas nossas páginas, tem todos os nossos contatos, você vai lá, tem uma partezinha ali, que você vai lá pra ver contatos, você clica e vai aparecer tudo lá no telefone, e tudo da gente ali na página do Força do Sul. Muito bem, pessoal, isso aí, então. Força do Sul, mais um grande, grandioso, um grande grupo de estrelas, brilhantes aqui do nosso Rio Grande do Sul. Então, aí, já tem 12 anos de estado. É uma grande honra, então, o Senhor Deus, ter estado com vocês nesta tarde, conhecido um pouco mais o trabalho de vocês, porque a gente ter acompanhado as pessoas só no mundo virtual é uma coisa, mas se não estar junto aqui, uma festividade desce justo no nosso 20 de setembro, que é o dia máximo que a gente espera, todas as boas prendas, os bons gaúchos esperam, esse dia, o ano todo, pra comemorar, não é porque o nosso Rio Grande aí passou algumas pelejas e tal, mas estamos aí, né, graças ao Patrão Velho, que tá sempre nos abençoando, e a gente tem força pra estar cada vez aí mais pra frente, mais perguido. E a nossa pata, a nossa bandeira, o nosso amor, a querência e a lealdade. Senhor Deus, muito obrigado, então, é uma grande honra, a nossa página, a nossa família de apartamentos, que é o nosso Rio Grande do Sul, meus canais, Tafalmos Coffee, Instagram, TikTok, YouTube, Kauai, então, estaremos divulgando essa nossa matéria breve sobre vocês, e fique à vontade, meu patrão, pra estar mandando trabalhos ali pelo WhatsApp, pra gente estar divulgando, meus amigos, tem muitos radialistas, em vários locais aqui, até no Paraná, lá tem um pessoal lá, um clube muito importante, seria bom vocês chegarem até lá, um dia, e tocarem lá também. Então, Rafael Muscoff, a nossa família aqui, puderem ajudar a compartilhar, trabalhos, novos de vocês, clipes, músicas, estamos aí pra se ajudar. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado a você que está nos assistindo, fica o nosso abraço, nosso carinho, vá lá, clique na página dos amigos, e clique lá na página do Força do Sul, em breve, nos encontraremos aí, um abraço, e um prazer enorme pra lá com a gente. Opa, um forte abraço aí, que sirvam nossas façanhas, de modelo a toda da terra, apaixonados pelo nosso Rio Grande do Sul, e Força do Sul. Abraço.